Olá, tudo bem por aí? Vamos à Santa Bíblia, o texto Provérbios capítulo 9, verso 10. Está escrito assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Simples assim, porém muito profundo e precioso, releio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Ou acredite, quando o texto diz o temor do Senhor, não fique pensando que é no sentido de ter medo de Deus, mas é no sentido de conhecer a Deus e reconhecê-lo como Deus, colocá-lo em seu devido lugar, que é o primeiro lugar na sua vida. Quando você tem o temor do Senhor, você reverencia, você obedece, você respeita a Deus e, como eu disse, você o reconhece como o Senhor da sua vida. Você o coloca em primeiro lugar, que é o lugar devido, é o lugar apropriado para Deus. O temor do Senhor significa confiar no Senhor, colocar-se nas mãos dEle, deixar ser guiado por Ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é o fundamento, é a base para você ser de fato uma pessoa sábia. A frase seguinte explica, a primeira, conhecer o santo é ter entendimento. Sim, quando você conhece a Deus para valer e relaciona-se com Ele, se submete a Ele, tem o temor de Deus ou o temor a Deus no seu coração, então, conforme está escrito, você passa a ter entendimento, você passa a ter sabedoria. Eu quero ler mais um texto antes da gente orar. Está aqui no profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Ouça bem, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto em mim conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não se glorie, está escrito, o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o Senhor diz aquele que glorie-se, glorie-se nisto em mim conhecer. Saber, saber que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, e eu faço juízo, justiça e misericórdia na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você compreende? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Não existe sabedoria maior, não existe força maior, não há riqueza mais preciosa e valiosa nesta vida do que conhecer a Deus, reconhecê-lo como Deus, colocá-lo no centro da sua vida e obedecê-lo, seguí-lo. Estas são pessoas verdadeiramente sábias, fortes e ricas. Essa sabedoria, ela transcende essa realidade presente. Essa força vai muito além do que a força física ou o poder humano. Essa riqueza não é jamais consumida por nada ou por ninguém. Deus lhe abençoe, que você tenha o temor do Senhor, para que você tenha uma vida vivida com sabedoria. Se gloriar, se glorice nisso, diz o Senhor, e me conhecer e saber que eu sou Deus. Vamos orar? Pai querido, como é bom saber, Senhor, que não estamos sozinhos nesse mundo, porque em Tua infinita graça e misericórdia estás disposto a relacionar-se conosco para nos dar a verdadeira sabedoria, a verdadeira riqueza e a força que vem do Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Nas Tuas mãos nos colocamos e Te pedimos ajuda no Senhor a vivermos dessa forma, para que a nossa vida tenha propósito e esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém.